Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar sobre o segundo maior estado brasileiro em área. É a vez de falarmos sobre o Pará na região norte e todos os motivos que fazem dele o melhor estado do Brasil. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada e idolatrada. Salve, salve! Então, bora lá. Bem, talvez você não saiba, mas o Pará, muitas vezes esquecido lá no cantinho por muitos brasileiros, é um dos estados mais fantásticos que temos no país. Ele é o segundo maior estado em área no Brasil, maior até que toda a região sudeste, tem uma das menores densidades demográficas do país, com 6,91 habitantes por quilômetro quadrado, e é cheio de grande história. Vamos a ela, então, primeiramente? Lá no início de tudo, antes mesmo da chegada dos portugueses, a região amazônica pertencia à coroa espanhola pelo Tratado de Tordesilhas. Estamos falando de 1494 ainda. Essa região por diversas vezes foi invadida por ingleses e holandeses em busca de sementes, mas só em 1616, com a consolidação portuguesa, é que as coisas começaram a mudar um pouco. Fundaram então o Forte do Castelo, chamado de Forte do Présépio na época, lá na antiga Santa Maria de Belém do Grão-Pará, e assim nasceu a construção mais significativa da região amazônica até 1660. No ano seguinte, a área passa a fazer parte da província do Maranhão e Grão-Pará, mas pouco mais de 100 anos depois, tudo foi desfeito quando a economia estagnou e então foi criado o Estado colonial português do Grão-Pará. Mais tarde, em 1821, rolou em Portugal a tal Revolução Constitucionalista do Porto e os paraenses do Brasil apoiaram o evento. Então no ano seguinte o Brasil se tornou independente, mas demorou até 1823 até o Pará decidir se unir ao país. Até então ele respondia a Lisboa. Então o tempo passou e eu sofri calado e durante o século XIX rolaram muitas coisas no Pará. Um momento marcante foi a Revolta da Cabanagem de 1835, feita por índios, negros e uma elite descontente, que não gostavam da ideia de estarem longe das decisões políticas e pela miséria local. Na ocasião, a província decretou independência e em Belém se instalou um novo governo. Foi só com a exploração da borracha, lá no final do século, que o Pará teve seu período de ouro e ficou conhecido como Belle-le-Porte. Belém e também Manaus se beneficiaram muito desse período e conseguiram urbanizar e embelezar muito bem as suas cidades como nunca antes visam. Mas o ciclo da borracha terminou e até 1960 o Pará penou com isso, mas aos poucos a economia foi retomando com a agricultura e a exploração de minérios. E se você se perguntou em algum momento o que significa Pará, a resposta é simples. Vendo Tupi-Guarani significa Rio-Mar, que era como eles denominavam um dos braços do Rio Amazonas. Mas quando os portugueses chegaram eles deram outro nome, Feliz Lusitânia, que ocasionalmente não pegou. Hoje o Pará é o estado mais populoso da região norte, com mais de 8 milhões de habitantes. Faz fronteira com Amapá, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, e também com a Guiana e com o Suriname. Tem 144 municípios, sendo um deles o de Altamira o maior do Brasil e terceiro maior do mundo em área e possui duas regiões metropolitanas, a de Belém e a de Santarém. Tem uma economia baseada na extração de minérios, como o ferro, o ouro e o cobre, também na madeira, nas castanhas, na agricultura, na pecuária e também na indústria. É o maior produtor de mandioca, açaí, abacaxi e dendê. É o terceiro maior produtor de coco no país, o segundo maior de pimenta do reino e, pasme, em 2019 passou a Bahia na produção de cacau e se tornou o maior produtor do Brasil. O Pará também é coberto em 70% do território pela Floresta Amazônica. É um estado de relevo baixo e plano, tendo a maior parte do território abaixo dos 200 metros e o ponto mais alto tá lá na Serra do Acari, na divisa com a Guiana, com cerca de mil metros de altitude. O Pará ainda tem mais de 20 mil quilômetros de rios, alguns famosos afluentes do Amazonas, como o Tapajós e o Xingu, e essa rede hidrográfica coloca o estado como o terceiro maior centro de produção de energia elétrica do Brasil. E por conta de tantos rios, o principal meio de transporte é o hidroviário, mas fora disso ainda possui a rodovia Belém-Brasília, a ferrovia Carajás, além de ser cortado de leste a oeste pela Transamazônica. E no estado, o conceito de inverno e verão é bastante diferente do restante do Brasil. No Pará, o clima é equatorial, ou seja, com temperaturas médias altas, sem muita variação durante o ano, mas com verões secos e invernos de bastante chuva. Então se um paraense diz que é inverno, ele quer dizer que chove muito e não que é frio. Mas falando de cultura, o Pará é uma região única no Brasil. Ela é fortemente influenciada pela religião e pelos nativos indígenas. E é de lá que vem alguns ritmos famosos no país, como o Calypso, que você conhece muito bem, também o Carimbó, que é um patrimônio cultural imaterial do Brasil, o Brega, o Tecnobrega, o Tecnomelody, a Marujada, o Siriá, a Lambada, o Lundu, a Marajoara, a Guitarrada e vários outros. E no Pará é muito comum rolar em eventos chamados de Sírios no segundo domingo de outubro todos os anos, sendo o maior deles em Belém. São mais de 2 milhões de pessoas indo ao encontro da padroeira da Amazônia, a Nossa Senhora de Nazaré. Mas além de ser um grande evento religioso, também é uma demonstração de solidariedade, de reiteração de laços familiares e também uma manifestação social e política. Outro ponto forte, não só da cultura paraense, mas também de toda a Amazônia, são as lendas, como a da Yara e do Curupira, que até hoje são contadas em todo o Brasil. Eu não vou muito me ater a isso agora, então se vocês quiserem eu posso fazer alguns vídeos contando as principais. Escreve aí embaixo o que vocês acham da ideia. Seguindo, o Pará é uma mistura do Brasil com Portugal, com índios e também com africanos, e o resultado disso foi uma das gastronomias mais originais do país, principalmente baseadas nas raízes, nas ervas, nas folhas, peixes e aves da região. Então vamos agora a alguns dos principais pratos do estado. A maniçoba, que é um tipo de feijoada, só que no lugar do feijão vão as folhas da mandioca, que precisam ser preparadas durante uma semana para tirar o veneno delas. Também o pato no tucupi, que é um caldo amarelo feito da fermentação da mandioca. O tacacá, que é um mingau feito de tucupi, goma, camarão e uma erva que dá um barato muito maluco nos lábios, chamado de jambu. A caldeirada de filhote, que no caso filhote é o nome de um peixe. O pirarucu é o leite de coco. O caruru, que é feito de quiabo, camarões secos, tempero verde, farinha e dendê. E o xibé, que é a comida mais paraense de todo o Pará, feito de manioca e água. Farinha lá eles usam tudo. São tantos pratos que Belém, a capital, é tida como a cidade criativa da gastronomia pela Unesco. Mas frutas também são outro forte do estado, como o camu camu, a pupunha, o tucumã, o bacuri, o bacaba, o cupuaçu, a taperebá, a castanha do Pará, que é óbvio que lá eles só chamam de castanha, eu acho, não sei. E é claro, o famoso açaí, já que o Pará é um dos maiores produtores do fruto no Brasil. E aqui cabe uma curiosidade. No Pará, o açaí geralmente é consumido com menos açúcar e em comidas salgadas, sim. Exemplo, eles usam em peixes fritos. E falando de nomes importantes do Pará, temos Fafá de Belém, Rosa Maria Murtinho, Lúcio Mauro, Ajoel Milchimbinha, Dira Paz, Beto Barbosa, compositor de Adocica, Gabi Amarantos, Dona Odete, o jogador Ganso e o cantor Israel Novaes. E eu acho que nesse momento nós precisamos aqui uma reflexão sobre o Pará, porque diariamente vemos o estado sendo apresentado nos noticiários com índices muito ruins sobre diversas áreas. A educação pública é uma das piores do país, tem o quarto menor IDH, tem a cidade com a pior qualidade de vida, tem a terceira maior taxa de homicídios, também o segundo pior percentual de domicílios com distribuição de água, além de ser o estado que mais desmata florestas no Brasil. Talvez você pense que esse não tem como ser o melhor estado do Brasil, nem de longe, mas é muito importante ressaltar que, assim como muitos outros estados da região norte são esquecidos, o Pará também é. Ele é longe de tudo o que dificulta o turismo e a economia, mas nem por isso temos que ignorar que ele faz parte da nossa nação. A proposta desses vídeos é justamente mostrar o que cada lugar do nosso Brasil tem a oferecer e incentivar que as pessoas visitem e conheçam mais sobre cada território. O Pará tem história, tem gente que ama onde vive, é um estado lindo, tem uma das culturas mais singulares do país e, como dizem, é uma obra-prima da Amazônia. Então, entenda esse vídeo como uma forma de dar visibilidade pro Pará, assim como toda a região norte, na esperança de que se crie algum movimento de melhora. E aqui vão algumas curiosidades interessantes. Em 2011 fizeram um plebiscito no Pará buscando aprovar o projeto de dividir o estado em três. Carajás, Tapajós e Pará. Mas a galera votou contra. Vou deixar aqui em cima um card com os 48 estados que o Brasil poderia ter se todos esses projetos que tem por aí descem certo. Foi no Pará também que aconteceu o projeto Fordlândia, num distrito da cidade de Aveiro. Henry Ford, um americano que você conhece muito bem, adquiriu algumas terras em 1927 com o intuito de criar um centro de extração de látex pra fazer os pneus de seus carros. Foram construídas, além de fábricas, igrejas, casas em estilo americano, restaurantes e lojas, mas também muitos problemas vieram com a ideia do cara. Se tornou caro desenvolver o projeto no meio da floresta amazônica, a terra era bastante pedregosa e infértil e ninguém tinha experiência em agricultura ou botânica, então as seringueiras viraram alvos fáceis para as pragas. E, por fim, as normas impostas por Ford pros trabalhadores geraram revoltas. Ninguém queria viver nesse sistema norte-americano de linha de produção e regramentos. E o resultado disso? Tudo deu errado, Ford voltou pra casa e Fordlândia se tornou uma cidade fantástica. Quer dizer, isso é o que a imprensa conta porque vivem mais de 1.200 pessoas lá ainda, segundo o IBGE. É também no Pará que fica a terceira maior colônia de descendentes de japoneses do Brasil, lá em Toméaçu, que chegaram em 1929 com a Companhia Nipônica de Plantação. Mais tarde a cidade virou um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, aprisionando imigrantes japoneses. No final da guerra, então, alguns saíram da cidade e outros ficaram, e logo Toméaçu se tornou o maior produtor mundial de pimenta do reino. E se você já percebeu, a bandeira do Brasil possui uma estrela solitária acima da faixa branca. Ela simboliza espica e representa o estado mais ao norte quando foi desenvolvido em 1889. E adivinha qual era o estado? Muito bem pra você que disse o Pará. É lá também que foram encontrados dois morros que escondem dois dos mais antigos vulcões do mundo, com quase 2 bilhões de anos. Um deles tem 200 e outro tem 300 metros de altura e ficam entre os rios Jamanchim e Tapajós. Também é no Pará que fica o maior garimpo a céu aberto do mundo de Serra Pelada, que começou quando uma pepita de ouro foi encontrada na fazenda Três Barras lá no final de 1979. A notícia atraiu mais de 30 mil pessoas em poucos meses e mais de 100 mil na fase áurea, que aos poucos destruíram um morro de 150 metros de altura e deixaram uma cratera de 24 mil metros quadrados. Foram encontradas toneladas do minério, mas em 1992 o governo resolveu fechar a mina. Até hoje algumas pessoas ainda procuram ouro por lá. Inclusive, em 2021 se iniciou uma nova corrida em Curionópolis depois que um filão de 5 km de ouro foi encontrado junto com algumas pepitas próximas da superfície. Agora você tá querendo pro Pará, né? E depois de tanta luta durante os tempos, finalmente o Pará voltou a brilhar no ranking dos bons ambientes pra fazer negócios. Em 2021, segundo a revista Exame, 13 cidades apresentaram condições para a abertura de novas empresas. Barca Arena, que é o grande destaque, é o único município da região Norte que apareceu no top 10 do setor de indústria. Bem, e você achando que o Pará não tinha nada? Isso que eu nem comecei a mostrar o estado. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer o Pará e concordar comigo quando eu digo que esse sim é o melhor estado do Brasil. E se você tá gostando do conteúdo, compartilha o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer esse baita lugar que é o Pará. E se você quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link vou deixar na descrição. Começando pela capital Belém, também chamada de Belém do Pará, é definitivamente a cidade mais mais lembrada do estado, além de ser a segunda mais populosa de toda a região Norte, com um milhão e meio de habitantes. Ela foi fundada em 1616 por portugueses nas margens da Baía do Guajará e do Rio Guamá e tinha como função ajudar os portugueses a conquistar a Foz do Rio Amazonas e proteger a região da invasão dos europeus. Foi no fim do século 19, início do século 20, que Belém viveu seus áureos-têmpulos com o ciclo da borracha. Foi uma cidade muito importante no comércio internacional, tendo sido construídas várias obras nessa época, como o Palácio Lauro Sodré, o Palácio Antônio Lemos e o Teatro da Paz. Belém é conhecida como a Cidade das Mangueiras, por conta das principais avenidas, onde se encontram várias árvores do tipo e que formam incríveis túneis, além de ser a capital mais chuvosa do Brasil. E por lá se destacam alguns lugares, como o Mercado Ver o Peso, um cartão postal de Belém com quase 390 anos, que funciona até hoje, além de ser considerado uma das 7 maravilhas do Brasil. Também o Mangal das Garças, um parque zoo botânico às margens do rio Guamá, o Bosque Rodrigues Alves, criado no Ciclo da Borracha, inspirado no Bois de Boulogne, lá de Paris, e o Museu Emílio Goel, de uma referência internacional na exposição da flora, fauna e nos estudos do homem Amazônia. E como esse não é um vídeo apenas sobre Belém, vamos seguindo o baile que quando sair um vídeo só da cidade, eu falo muito mais com ele. E pra você que pensa que no Pará só tem mato, é agora que a parte de cair o queixo começa. Na região da Grande Belém existe uma cidade chamada Ananingã. Lá foi criado o Museu Parque do Seringal, que é o primeiro museu do estado dedicado ao ciclo da borracha. Na cidade de Barca Arena é onde se encontra o maior porto do Pará, o porto de Vila do Conde. E na cidade de Castanhal é onde fica a Catedral Santa Maria Mãe de Deus, uma das maiores obras arquitetônicas de toda a região, e também o Monumento do Cristo Redentor, com 24 metros de altura. Seguindo pra região do Baixo Amazonas, lá é onde em 2015 a atividade de produção de cuias se tornou um patrimônio cultural e material brasileiro. Elas são feitas há mais de 200 anos por mulheres que vivem em comunidades ribeirinhas. E é lá que fica Santarém, a terceira maior cidade do Pará e uma das 100 melhores cidades pra se empreender no Brasil, além de ser bastante histórica. Ela foi fundada em 1661 e é uma das mais antigas da região da Amazônia. Santarém é um dos 65 municípios indutores do turismo no Brasil e é carinhosamente apelidada de Pérola do Tapajós por conta do ecoturismo, da cultura, da gastronomia e das atividades de aventura. Como ela é banhada pelo Rio Tapajós, a cidade tem mais de 100 quilômetros de praias, mas o destaque ali fica pro distrito de Alter do Chão, que ficou conhecido internacionalmente como o Caribe Amazônico. O encontro das águas do Rio Tapajós com as Barrentas do Amazonas também é outra coisa que vale a pena de ser vista, já que se tornou um patrimônio cultural de natureza e material do Pará. Santarém também é palco do Sairé, que é uma manifestação folclórica e religiosa com origens indígenas e lusitanas que mistura elementos profanos e religiosos e que se tornou uma das maiores festas do Estado. A cerâmica tapajônica de Santarém também é famosa e, adivinha, foi reconhecida como um patrimônio artístico e cultural do Pará e lembra muito o estilo barroco e a arte chinesa. E aqui cabe uma curiosidade. Você já deve ter ouvido a palavra mocorombo, certo? Normalmente a palavra tem uma conotação de pessoa boba ou coisa do gênero, mas sabia que era assim como chamavam quem nascia na região do Tapajós e na cidade de Santarém. Só que depois de uma novela da Rede Globo, onde a palavra era usada com um tom pejorativo, as pessoas nascidas em Santarém resolveram mudar seu gentílico, que passou a ser santareno. Santarém é uma cidade que merece um vídeo só dela, ou não? Comenta aí embaixo. Outra cidade é Óbidos, na margem mais estreita do Rio Amazonas, de onde se encontra o forte Pau X de 1697. Pau X era em homenagem aos índios Pau X, que viviam ali antes dos europeus e hoje é nome do dito melhor carnaval da região, o Carna-Pau X. Mas fora disso, Óbidos tem muitos casarões históricos, além de ter sido a cidade natal de Inglês de Souza, cofundador da Academia Brasileira de Letras, e também de José Veríssimo, o principal idealizador da Academia Brasileira de Letras. Em Monte Alegre são as artes rupestres de mais de 10 mil anos que se destacam. São 19 sítios arqueológicos no Parque Estadual de Monte Alegre, mas talvez o mais conhecido seja o Sítio da Caverna da Pedra Pintada, com pinturas rupestres de mais de 11.200 anos, que tem até um parto desenhado. Alenquer é outro lugar importante pelas belezas naturais e pela influência do misticismo, principalmente pela Cidade dos Deuses, que é um sítio arqueológico com formações rochosas, diferentonas que formam o cartão postal da cidade e que te fazem pensar como aquilo consegue ficar em pé. Mas e aí, tá curtindo o Pará? Fala sério, vocês sabiam que tinha tanta coisa assim no estado? Tá conhecendo muita coisa nova, né? Comenta aí embaixo, deixa tua marca. E se você já conhece o estado, utilize a hashtag MinhaFotoNoElzinga quando publicar algo nas suas redes sociais que as melhores fotos serão repostadas. Indo pra região da Ilha do Marajó, são 16 cidades que fazem parte do maior arquipélago flúvio marinho do mundo. Além de ser banhado pelo Atlântico, também é pelos rios Tocantins e Amazonas e possui mais de 2.500 ilhotas, sendo a mais famosa a Ilha de Marajó, que é a maior ilha do Brasil acessada por catamarã pela capital, Belém. Mas talvez o que mais chama atenção na ilha, além das praias, dos igarapés e dos esportes e trilhas, são os rebanhos de búfalos. São quase 600 mil cabeças, a maior quantidade do Brasil. Os búfalos são símbolos da ilha, são criados soltos, fazem parte do cenário e servem até de táxi, de montaria policial ou pra tração das carroças. O leite, a manteiga e a carne de búfalo obviamente também estão presentes na gastronomia de Marajó. É lá também que acontece a Pororoca do Pará no encontro das águas do rio Amazonas, com o Oceano Atlântico, e também onde são produzidos os famosos jarros, vasos e urnas funerárias de forma artesanal conhecidos no mundo todo. Mas falando das cidades, em Sourê, a capital da região de Marajó, é onde as atrações naturais chamam a atenção no estado. As praias ali são bastante populares, como a do pesqueiro, com dunas que vão em toda a extensão, também a da Araruna, próxima ao Mangue, além do Kurtume, que é muito bacana de ser visitado e onde utilizam o cor do búfalo na fabricação de diversas coisas. Em Afuá, outra cidade da região, é onde fica a Veneza Amazônica, que é um lugarzinho completamente construído em palafitas e por conta da falta de terra firme não existem carros nem motos na cidade. Todo mundo anda de bicicleta, a polícia anda de bicicleta, os táxis são em bicicletas e tem até uma biscelância pros que passam mal. Esse é um lugar certamente único no Brasil. Na cidade de Salvaterra, um dos maiores produtores de abacaxi do Brasil, é onde fica a Vila Histórica de Joanes, um sítio arqueológico do período colonial com ruínas de um convento jesuísta. Em Melgaço e Portel também é onde fica a Floresta Nacional de Caxiúanã, a mais antiga floresta da Amazônia legal e a segunda mais antiga do Brasil. Saindo da ilha e indo para a região do sudeste do Pará, é onde encontramos a mina de Carajás, a maior mina a céu aberto do mundo, que foi descoberta por acidente. Tudo aconteceu quando um geólogo sobrevoava a região à procura de manganês e precisou pousar para abastecer. Quando ele chegou no chão, analisou o solo e encontrou ferro. Depois disso iniciaram-se pesquisas na região, e o resultado disso é que hoje ali é onde mais se encontra minério de ferro de alta qualidade do mundo. E São Geraldo do Araguaia é outro lugar interessante porque lá fica o Parque Estadual da Serra das Andorinhas, com um dos ecossistemas mais ricos do Brasil, além de 292 cavidades geológicas, sendo 26 delas cavernas e 36 grutas. Em Parauapeba são as florestas e os rios, as serras e as jazidas minerais que chamam a atenção. E é lá que fica a Floresta Nacional de Carajás, o Parque Zoobotânico de Carajás, o garimpo das pedras. E aqui cabe outra curiosidade. É na Serra dos Carajás que 20% de todas as cavernas do Brasil se encontram, sendo a maior concentração do país. Na região sudoeste, uma das partes menos povoadas, é onde fica a Altamira, que eu falei antes, que é a maior cidade do Brasil. E é por ali também que fica a Floresta Nacional de Tapajós, que preserva espécies da flora e da fauna e que conta com águas cristalinas e areia branquinha. São mais de 160 quilômetros de praias e muitas das paisagens que não cansam ninguém. Ali o turismo tem crescido muito, principalmente durante a Jungle Marathon, que é uma maratona de selva com atletas de vários países do mundo, e também por conta da Suma Uma Vovó, que é uma anciã da floresta amazônica com cerca de mil anos de vida. Queridona, né? Outro lugar é o Parque Nacional da Amazônia e diversas atividades voltadas para a visualização de pássaros também de estar em contato com a natureza. Já no Nordeste Paraense, onde fica Maracanã, Maracanã, uma cidade famosa pela natureza e pelas praias tranquilas, mas talvez o que mais chama a atenção ali é um lago de águas vermelhas logo antes de chegar na areia da praia. É ali também que fica Mayandela, uma ilha de pescadores, também conhecida como Ilha do Algodual, por conta do algodão de seda e que apresenta diversas praias com cenários únicos compostos pelo sol e pelo Atlântico, cheio de dunas, manquezais e muitas lagôs. Em Bragança, uma das cidades mais antigas do Pará, fundada em 1613, uma coisa interessante de ser feita é passear pelo centro histórico com prédios antigos de influência europeia, assim como se deslumbrar com as praias da cidade e também participar das festas de São Benedito que reúnem milhares de pessoas. Em Salinópolis são ainda mais praias e cenários calmos que chamam a atenção, com destaque para a Praia do Maçarico, a Praia do Atalaia e as Dunas e o Lago da Coca-Cola. E em Garapé Açu são os igarapés que atraem curiosos e famílias em busca de calmaria. O destaque ali é a Lagoa Azul. Em Colares é onde vários documentários da série Arquivos Extraterrestres da History Channel foram produzidos, porque supostamente diversas naves e seres de outros planetas atacaram essa região e vários relatos foram documentados em vídeos pela Operação Prato, entre 1977 e 1978. E por fim, em Kametá, além do Cordão da Bicharada, um bloco infantil que homenageia animais da Amazônia no Carnaval da Floresta, também são as inúmeras construções históricas que contam a história dos áureos tempos da exportação do cacau. Bem pequeno ser curioso, por hoje é isso. Espero que o Pará tenha te surpreendido positivamente. De qualquer forma, tenho certeza que alguma coisa você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir e, se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à sua vontade. E se você gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, o azar é o seu. Assistiu até aqui pra quê? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.